Nessa quinta-feira, os policiais civis da Delegacia Regional de Santana de Ipanema realizaram a prisão de um homem de 29 anos de idade em cumprimento ao mandato de prisão temporária na cidade de Pouso das Trincheiras. Segundo o que foi investigado, em abril desse ano, esse homem discutiu com um primo e durante a discussão jogou um paralelopípedo na cabeça do primo e fugiu do local. A vítima ficou internada cerca de oito dias e sobreviveu. A delegacia, então, solicitou à justiça a prisão, que foi deferido, e hoje foi cumprida a prisão, sendo o preso transferido para a CISP de Itapera, aguardando-se a audiência de custódia.